Senhores, quem já jogou o Ready or Not sabe que ele é um dos melhores FPS estáticos da atualidade. Só que agora tem uma grande novidade sobre ele, porque ele vai passar por uma grande reformulação, o que vai transformar o jogo numa coisa ainda maior, ainda mais realista. Ready or Not é um dos jogos mais realistas que existem hoje e ele vai ficar ainda mais. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar direitinho o que é que vai acontecer com esse jogo, todas as novidades e quando elas vão chegar, beleza? Porque já tem data e está logo aí, está chegando já, beleza? Vamos lá. Ok, beleza e guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Ruff e vamos lá falar sobre Ready or Not e essa grande mudança que o jogo vai passar, ok? Vamos ter uma campanha, enfim, né? A IA vai ser toda reformulada, novas linhas de diálogo, novas armas. É coisa demais, realmente é muita coisa. Vou tentar dar uma resumida aqui, passar por cima nos principais pontos. Mas eu já adianto a vocês que é praticamente um novo jogo e é bom levar em consideração que o jogo já era incrível, né? Mas ainda assim, os caras arrumaram uma forma de deixar ele ainda melhor, beleza? É importante dizer aqui que o Ready or Not, ele merece todos os elogios possíveis. Eu não me canso de elogiar esse jogo. Aliás, inclusive, eu acho que ele é um dos grandes responsáveis por essa nova leva de jogos táticos que a gente tem hoje. Se hoje você joga aí o seu Tactical Squad, Swat Stories, ou você joga o seu Six Days em faluja, muito do porquê desses jogos hoje existirem passa aí pelo sucesso que o Ready or Not fez lá em 2021, quando ele entrou em acesso antecipado, né? Dá pra perceber que depois daquela época, muitas desenvolvedoras voltaram a investir nesse estilo. Então, só pra registrar aqui, né? Mas vamos lá, vamos lá conferir as novidades. Beleza, então. Acho que qualquer pessoa que já tenha jogado o Ready or Not, cobre o game de elogios aí. É muito fácil a gente encontrar muita gente elogiando o jogo. Só que tem uma coisa que todo mundo concorda que tinha que melhorar nesse jogo, que era a IA, ok? Tanto a IA aliada, como a IA inimiga. E essa atualização aqui vai melhorar bastante isso. Aliás, esse não é um problema só do Ready or Not. Vários outros jogos, como o próprio Ground Brand, também tem grandes problemas com a IA. E a IA do Ready or Not, ela é bem limitada também, né? Então, principalmente pra quem gosta de jogar solo, era bem frustrante o comportamento dela em algumas situações. Inclusive, na maior parte das vezes, eles só corriam e atiravam mesmo. A verdade é essa, né? Agora não. Agora eles vão ser mais efetivos, beleza? Eles vão funcionar como uma equipe mesmo, né? De uma forma mais orgânica. Agora, por exemplo, vai ser possível aplicar comandos de formação pra equipe, né? Então agora você vai poder avançar aí em linha, né? Pode ser em linha única, em linha dupla, ali num corredor. Ou você pode montar uma formação diamante, caso você queira cobrir uma área maior. Uma área com ameaças potenciais de várias posições. O Ready or Not, apesar de ser um jogo mais focado no CQB, ele tem também uns mapas com umas áreas bem abertas. E acaba ficando difícil você avançar sem uma organização tática, né? No caso, você tinha que jogar sempre em coop. Porque se você fosse jogar solo, os bots não davam conta disso. Eles caíam muito rapidamente. Então agora nós teremos aí esse novo recurso pra quem quiser jogar com os bots aliados. A gente sabe que nem sempre dá pra fechar ali com o squad. Então sempre que possível, a gente tá jogando também com os bots. Mas como eles estão hoje, realmente fica complicado. Agora com esse update, parece que, enfim, eles vão ser efetivos de fato. Uma coisa interessante é que agora eles vão se movimentar de uma forma mais natural também, né? Importante dizer aqui. O intuito desse novo update é tentar emular o que uma equipe com players faria, né? Então a promessa é que eles progridam ali, cobrindo setores, mantendo posições quando for necessário, no caso. Eu quero ver como é que isso vai ser na prática. Porque se funcionar direito, vai ficar realmente muito bom. Tem até esses GIFs aí que tá passando aí ao fundo. Pelo menos nos GIFs aqui, tá tudo funcionando direitinho, né? Vamos ver na hora lá como é que vai se comportar mesmo. E tem mais coisa, né? Tô dando uma olhada aqui na página deles. Agora a gente vai ter mais poder de decisão na hora da invasão. Chegou ali na porta, stack up, né? Antes nós só tínhamos as opções padrão, digamos assim, né? Agora vai ser possível você fazer um micro gerenciamento. Por exemplo, você escolher o lado que cada operador vai assumir ali na porta na hora do bridge. Você pode posicionar eles ali na maçaneta ou na oposta. Lógico que tudo vai depender aí do tipo de entrada que vai ser feita. Mas vocês estão entendendo aí o nível de detalhe, né? Tá realmente super interessante. E se essa IA realmente conseguir atingir esse nível de naturalidade, olha, vai ficar muito maneiro. Vai ficar realmente muito bom. Quem tá familiarizado aí com CQB nos games ou até no Airsoft, se for o caso, sabe que essa hora aí do bridge é uma hora importantíssima pro sucesso da missão. Então ter esse controle das ações ali ajuda demais. Mas, inclusive, vai ter até como mudar a posição dos operadores, né? De repente você quer fazer uma entrada com escudo tático ali, só que o operador que tá com escudo tático, ele tá na posição errada, né? E aí você pode remanejar ele ali, colocar na posição correta. Então você também vai ter essa opção aí pra poder gerenciar as posições. Enfim, são muitas as melhorias. É porque eu acabei focando mais na parte da IA aqui, mas vai ter muito mais coisa, não só relacionada à IA. Se eu fosse falar sobre todas elas aqui, o vídeo ia passar aí de uns 30 minutos. Mas eu acho que deu pra ter uma ideia que os devs, eles realmente vão investir pesado, principalmente na IA, né? Isso pra quem joga solo é incrível. Mas vão ter também melhorias na IA inimiga. Vai ser também adicionado várias novas linhas de diálogo. Os bots, eles vão passar mais informações sobre o ambiente, sobre os inimigos também. Vai ter melhoria na balística, nos mapas, vão ter novas armas. O sistema de personalização do jogo vai ficar bem mais robusto. Enfim, realmente é muita coisa. Só lembrando que essa versão, que é a 1.0 do Ready or Not, ela vai ser anunciada agora, no dia 7 de dezembro, já no The Game Awards, ok? E já deve estar chegando pra gente logo na sequência. Então, tô correndo aqui pra poder gravar pra vocês, pra vocês já ficarem cientes. E vamos ver essa atualização chegando aí no TGA, no dia 7. Vamos acompanhar ao vivo aqui, porque eu vou transmitir esse evento também, beleza? Então, comenta aí embaixo o que é que vocês acharam desse novo update gigantesco do Ready or Not. Se você ainda tá jogando o game, ou se pretende voltar a jogar agora. Enfim, comenta aí, vamos conversar, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Forte abraço a todos. Forte abraço a todos.